Ontem rolou a pipoca do gigante e durante o percurso, Léo Cicla recebeu o prêmio de melhor cantor que Zona de Perigo foi eleito na música do Carnaval. Confira agora os melhores momentos. Música Faz velho, faz velho, faz velho, pula, 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 pula. Música Eu tô na zona de querido, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca, essa bebê, a voz já... Música 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 Deixa eu bota meu amor Deixa eu bota, e aí gente Boa noite, uma coisa linda Boa noite, boa noite Vai, deixa, deixa, deixa a perna Deixa, vem, deixa eu bota meu amor Chamar a sua vida O que é de lá, o que é de lá O que é de lá, o que é de lá O que é de lá, o que é de lá 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 Ele que vai tá aqui amanhã comigo Deslizando e vem sem Amo vocês, meus frases Pro pai, vem Arrocha, meu pipoca Não, vem E vem sem Doce pro pai E vem De lá, o que é de lá Doce pro pai E vem Ai, ai Sensacional É que ela faz O que é de lá O que é de lá Eu tô na zona de feliz Foi beijando minha boca Isso, amor, manhã m Toda Nesta vez eu tô Canta, canta Ate decide Vai, vai Vai Vem bem, se diz Pai Que eu tô Boa Mas fazendo O que é de lá E é de lá Tudo pro pai E foi Engelando com paulo E ai O que é de lá Atenção o caralho oi 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 Ois oi 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 e para ter tudo esse carnaval, para ter beleza. E aí, por causa do Brasil, que é muito bem, como o governo de Salvador. Eu tenho a honra da gente, que é a produção, que é a produção, que é a gente acompanha há muito tempo, que eu vi, desde o menino, vice-produção, o pleno de melhor cantor do carnaval de 2022. Muito obrigado, isso é nosso, tá? Minhas fãs, amo vocês, muito obrigado a cada um de vocês, que curtem o meu trabalho, que compartilham, que me acompanham, os que não acompanham, mas respeitam, muito obrigado a cada um de vocês. Obrigado, band, obrigado, obrigado, equipe, isso é nosso, isso é nosso, tá? Eu tenho o nome agora, senhor da Batyley, enfim, obrigado. Obrigado, senhora, seus braços, mas de parabéns, assim não é um pão. É música do carnaval, é melhor cantinho do ano é gigante e o outro não pode falar. E lá, e aproveitando aqui e falando, e ouvindo pra todo o Brasil, eu sempre sou, no bom sentido, eu sempre sou um cara muito exigente. Bebê que subiu em mim, com a minha equipe, com todos que trabalham. E quando ela fez, agora eu falei, tem que ter uma música aqui que a gente vai gravar amanhã, lá em Fortaleza, e tem uma coreografia aí, cara. E ela veio com a coreografia, eu falei, pô, não é isso. Sempre que eu não tinha gostado de primeira nessa dança. E acabou que, eu sei que a gravação é amanhã, então eu não vou assistir muito não. Vamos lá ter essa coreografia, e aí Deus abençoe a minha italiana, que ela, que ela, que ela, que ela, que ela, enfim, acho que ela pode falar melhor que eu agradeci a você. E nem calma, isso faz barulho, isso é um abraçado. Você merece demais. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Poxa, é um pouco grande. Isso.